Vamos para o quarto e último bloco deste programa A coisa quando é boa anda rápido, anda correndo Trazendo um recado, como eu disse, a semana que vem Teremos conosco o Daniel Daniel Carlos Daniel Carlos é o nosso delegado da Receita Federal em Blumenau e região Para falarmos sobre imposto de renda pessoa física e demais assuntos referentes à Receita Você tinha aí, nós estávamos conversando, Natanel, você tinha que fazer uma pergunta para o Cal? É, o Cal que é jornalista, sargista, cronista, enfim Um homem conhecedor da escrita, a falar de televisado Cal, na sua época tinha aqueles malandros de rodoviária, como se chamava Que roubava o texto um do outro, tipo assim Ou então copiava de grandes revistas, o Má Cruzeiro, o Verde e tal E ele dizia que era ele que criou aquele texto Isso, acho que agora estou falando de duas coisas, eu acredito que isso existia Porque nem todos tínhamos acesso, a mídia era muito a conta-gotas Então o cara tinha acesso a um grande jornal, uma revista de fora e usava uma parte do texto Alguém sempre acabava descobrindo, mas muitas vezes sim, ele se baseava no texto E isso ia, rodava bem, o pessoal se fazia de intelectual Aconteceu com um cara conhecido aqui, pegou um jornal de Nova York e tal Hoje isso não é mais possível Mas isso, não posso falar, não tenho muitos exemplos O que a gente falou aqui há pouco, que existem muitos São esses textos atribuídos a Arnaldo Jabô e Veríssimo Então o pessoal faz um texto assim, razoavelmente bem feito Mas a primeira olhada que tu dás, tu lê esses caras Tu conhece eles pelo rádio ou pelo jornal E tu olha esse cara e vê que isso ele não escreveria, né? Nesse jeito, o cara não tem seu estilo Mas os tais ladrões de texto sempre existiram, né? E até hoje, né? É, acho que até existem Isso faz parte do ser humano, né? O ser humano é o da vantagem de tudo Um colega nosso que tem um blog na cidade aí Esse dia estava se queixando, a gente se engovia, conversando Que ele estava escutando uma rádio E disse, pô, isso aqui é meu texto O cara lê uma íntegra Ô Carl, essa aqui, essa aqui eu guardei aqui Eu achei muito interessante Como é que é essa que acabou o filme, cinegrafista continuou a filmar Como é que é isso aqui? Como é que foi essa? Nós temos um cinegrafista Ele mesmo se apelidou de Lambão, né? Lambão! É, mas quem... O Osmar, que era o dono da agência O Marque, ele tinha na mesa Pô, mas isso aqui tá um... Isso é coisa de Lambão, ele dizia, né? E a gente achou muito engraçado Aí ele próprio, o cinegrafista, ouvindo aquilo Se... Se titulou Doutor Lambão Mas ele tava filmando uma hora Cena montada E era difícil, né? Luzes, né? Como aqui, né? Você tem que... Rebatedores Você tem que achar o ângulo certo Enfim, tem tantos ingredientes, essa brincadeira Mais comerciais E ele tava filmando, filmando E aquilo era pra levar Não sei quanto tempo Pô, copião, né? Fazia o copião e tal E filmou uma boa parte Aí quando acabou, finalmente Ô, quanto tempo temos aí? Aí eu disse, não Só tem cinco minutos Porque... Como só cinco minutos? Ficou uma hora É que acabou o filme Fiquei com vergonha de falar Tava aí o dono da agência Tava o anunciante Tava todo mundo Eu de dois Não tinha mais filme Isso acontecia muito quando acabava a bateria, né? Aí quando era uma autoridade Que o Rochinho, uma vez, passou por essa Ele era meu câmera Mas tava entrevistando Aquele ministro, Mário Andreasa Sim No Cinerama, em Valverde, Camboriú E acabou a bateria E ele continuou falando E ficou ficando vermelho E o homem falando E o mais sério ali Porque eu tava entrevistando uma autoridade Naquela época Ministro Depois ele disse assim Cara, saiu só a metade Era pra mandar Pra o Fantástico Naquela época Mas não dava pra lá E agora? Encerrando Encerrando as nossas conversas de causos Você vai me fazer uma Uma analogia Propaganda de hoje e antigamente É Eu queria te focar numa coisa No consumidor O consumidor de hoje e o de ontem Nós fazíamos campanhas muito toscas E ingênuas até aqui Mas nem tanto A gente tinha uma sacada legal E a cidade comentava E adultos comentavam E tu fazias eventos no cine No Carlos Gomes Com os melhores filmes do Brasil Vimos empresários Sendo de casa pra assistir lá E hoje Isso ficou tão trivial Tu não tens acesso a tudo E tu não consegues mais hoje Sensibilizar muito Alguém com propaganda Tu tem que ter grandes ideias Porque a criança Desde muito pequena Ela já assiste Numa televisão enorme Com 180 canais Os melhores recursos De vídeo e áudio Disponíveis Tudo é possível Em televisão hoje Você faz um Eu me lembro Uma campanha de rádio A favor do rádio Uma campanha antiga Dizia que o rádio Era mágico Porque você Usava a imaginação Que só Com o rádio Você podia fazer Cair um morango gigante Dentro da baía de Guanabara Só o rádio conseguia Porque aí Pelos ruídos Tu imaginavas aquilo Hoje Pega qualquer Aplicativo Você faz um morango gigante Caindo onde se quiser Então essa é a grande Diferença de recursos Principalmente As ideias Se esvaindo Você tem que ter ideias Boas hoje Para chocar No bom sentido O perespectador Mas a propaganda Antiga Era mais Era melhor No meu ponto de vista Não, porque Era novidade Era como os Beatles Por exemplo Os Beatles vinham Como eu falei há pouco Em conta gotas Eram nossos deuses Eles vinham As fotografias Os discos Vinham os discos Ficam atraso E a gente curtia A gente curtia Aquilo era ouro Na mão da gente Aqueles LPs E a gente imaginava Será como eles vivem Exatamente Como são Criavam uma imagem sobre eles Você fazia um mito Aquilo alimentava E hoje em dia Você entra com a câmera No banheiro Do Zé Ruela Que está fazendo um sucesso E acabou E dura uma semana Mas é assim Eu digo Talvez eu não Não me expliquei bem Eu digo assim Por exemplo Tem Aquela Casas Pernambucana Quem não lembra disso Até hoje A do frio Quem bate aí É o frio Não adianta bater Nós lembramos Não adianta bater Os sessentões Setentões Esses caras se lembram Mas olha Eu não sei se um vídeo desse Um desenho animado Sensibilizaria hoje Alguém com 15, 16, 20 Com outra facilidade Ele está acostumado a outras coisas Eles têm Você deve ter visto Os seus filhos Os netos Os filhos O que tem ali Aquilo é a realidade As imagens Um jogo de futebol Que tu vê ali Manejando aquilo Aquilo são Jogadores perfeitos Tem ali Inclusive hoje A propaganda de comida O cara vai vender Uma panela Ele faz uma receita Para você Antigamente as pessoas Assimilavam tanto Que até hoje Eu não esqueço Por exemplo Sobre o trânsito Não corra Não mate Não morra Não perca um minuto na vida Não perca a vida no minuto E tinha aquela Aquele da caixa econômica Dinheiro Nem para a caixa Você também Dinheiro parado Barco parado Não ganha frete Dinheiro parado Desvaloriza Aplique na caixa É Mas isso não É do nosso tempo Nós temos que fazer Pesquisas hoje Com a Toma e Nova Me diz uma coisa O que você está achando Da cidade de Blumenau Hoje? Hoje Blumenau É sempre Desde criança A gente Eu via Que naturalmente Era uma província Todo mundo Conhecia Todo mundo Mas hoje Tu vê Sai Para fora Cresceu muito Nós temos Muitos centros E temos Já as favelas E já temos Ponte Mais de uma ponte Favelas O Mário Deobrande Fez ponte Temos ponte Hoje Blumenau É uma cidade Com muita gente De fora Eu não saberia dizer Quantas Mudou a cara Mudou totalmente Os hábitos A maneira de falar Também Muita influência Gaúcha Nós temos aqui Hoje E isso é natural Existe a fusão Dessas A evolução Fez isso As culturas Vão se entrelaçando Que hoje Na época Que a gente Estudava No livro de história Dos romanos Dos gregos Aquilo era secular O milenar Até que uma Seitura se adaptasse A outra Se fundisse com a outra Hoje Com avião Um barco E não sei o que Isso tudo é Instantâneo E eu acho Que daqui a um tempo A raça humana Vai ser toda Mais ou menos igual E ter os O mesmo fenótipo A mesma religião As mesmas roupas Tu hoje vai para a Europa Está todo mundo usando A mesma barba A mesma sapato É assim Isso é natural E naquele tempo Era muito estanque Quando vinha alguém De São Paulo Com uma camisa Que ninguém tinha aqui Uma calça Hoje Hoje Mas tu está gostando De Blumenau Hoje Então está aí Então aí os corneteirozinhos Que sempre tosse em conta Não adianta Todo mundo gosta de Blumenau Então vamos embora Principalmente o bar dos canalhas O bar dos canalhas Manda um abraço aí Para o pessoal dos canalhas As canalhas As canalhas Pode fazer até uma confusão Mas não são canalhas Tem uma história boa Vou contar a história boa Dos canalhas Sabe como surgiu o canalha O falecido estava lá O Alexandre E nós estávamos Eu, o Marcelo Grói O Verna O falecido O Verna Perguntando para o Alexandre Alexandre Porque tem o O Bartal Garateia O Bartal É Turma do Belo O que nós vamos botar aqui Aí o Alexandre falou assim Bom Vocês são tudo uns canalhas Vamos deixar o nome assim mesmo Assim surgiu o canalha Carinhosamente Exatamente Muito bem O Calo Muito obrigado pela sua presença Você tem aí os seus minutos finais Para poder fazer É sempre um prazer vir aqui É bem legal Porque eu acho que a gente Chega a uma certa altura da vida Tu quer relembrar as coisas Porque vai querer reviver isso Foram épocas muito interessantes Foi um privilégio Passar por essa fase da propaganda E da imprensa em Blumenau Isso aí foi Fui um privilegiado Embora no início A gente não tinha Nenhum eu Por exemplo Microfone Nada disso E é muito mal E sempre falo com meus amigos Hoje Por exemplo Aqui eu estou até relativamente À vontade Mas Faça eu Falar diante de um público De dez pessoas Eu já começo a travar Mas muito obrigado Natanael Natanael O homem O homem onde quer chegar Escolhe o caminho certo E o jeito de caminhar Um abraço Até semana que vem E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.